Olá amigos do YouTube, beleza? Tiago Rafael de Palmares, Pernambuco, trazendo mais um tutorial para vocês. Dessa vez aqui eu vou ensinar vocês como fazer o download da atualização desse receptor aqui, o NASA Box S1010 Plus. Essa atualização saiu ontem, dia 23 de 10 de 2017. A anterior não está pegando mais, né? Inclusive, essa atualização está pegando os HDs pelo IKS e o SKS também. Já fui testar aqui agora há pouco no receptor do meu cliente, deu tudo ok aqui. Estou repassando para vocês, né? Vou ensinar aqui a vocês, como de costume, só baixar a atualização. O resto, se você não saber fazer a atualização no receptor na televisão, se procura algum tutorial ensinando, né? Não sei se eu tenho aí ensinando o meu canal. São tantos vídeos aí que eu acabo me perdendo aqui, falhando a memória. Mas se não tiver, você pesquisa aí. Mas provavelmente você já sabe fazer a atualização na televisão, né? A dificuldade maior é pegar a atualização, que às vezes tem propagandas e esses arquivos de propaganda podem até danificar o seu receptor. E aqui eu ensino aqui a vocês como livrar elas, beleza? E outra coisa também, antes de começar aqui esse tutorial, quero agradecer a quantidade de inscritos aí no meu canal. Eu estou tendo em média, ou melhor, hoje é 24 de 10, já consegui 2 mil inscritos, né? 9, mal terminou o mês aí. Perdi em torno de 200 inscritos aí, porque quando eu posto algum vídeo, às vezes, o vídeo não é o assunto que a pessoa que está inscrito em meu canal quer, né? Por que, gente? Porque o meu canal, gente, não é só sobre receptores, né? O meu canal é tutoriais sobre matemática, né? Para quem faz também, é resolução de questões, para quem faz faculdade da UNOPAR, né? Conselho de computador, redes e vários outros conhecimentos. Por quê? Porque eu gosto de estudar, gosto de pegar assuntos, né? Vou aprendendo e quando eu aprendo os assuntos, eu tento passar da melhor maneira possível para as pessoas, né? Porque eu gosto de ajudar, né? Eu sou ariano, toda ariano gosta de ajudar. Não só aqui em vídeo, também aqui na minha cidade também, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Quando alguém está com algum problema, eu gosto de resolver. Eu gosto de tentar dar da melhor maneira possível. E é por isso que eu acabei me identificando no YouTube, quando eu comecei a fazer esses vídeos, né? Começou a bombar com a galera, começou a gostar. Espero ter passado para vocês da melhor maneira possível, né? Que eu sempre tento melhorar a cada dia, apesar da minha qualidade aqui da câmera para o que eu vim. Mas eu prometo que a próxima vez eu tento aí comprar uma câmera legal, tá bom? E vamos lá para o tutorial, o objetivo do vídeo, beleza? Olha, amigos, presta atenção. Na descrição do vídeo, ó, aí embaixo, vou deixar esse link, beleza? E você vai clicar em cima desse link, tá bom? Clique em cima desse link. Olha, assim como você entrar, você vai ser direcionado ao site do AdFly, o site de propaganda. E aqui ao lado, ó, espere 5 segundos, você vai aguardar 5 segundos. Aí quando você entrar aqui no site do AdFly, né? Você vai clicar aqui em fechar propagandas. Clique em fechar propagandas. Vai aparecer isso aqui, ó, click deslink. E salta a página aqui, você vai clicar aqui, ó. Caso, gente, não aparecer a palavra click deslink e venha uma propagandazinha aqui como essa, o que você vai fazer? Você vai fechar, né? Deixa eu ver se já foi já. Aqui já foi direcionado direto, né? Foi direto ao site do Mediafire para poder baixar o arquivo. Mas caso não, não coisar e venha aquela propaganda aqui que nem essa aqui, você vai fechar aqui em X, beleza? Clicar novamente no link que vai estar na descrição do vídeo. Esperar novamente fechar os 5 segundos, que fica aqui ao lado. E até aparecer aqui a palavra click deslink. Para você sair da propaganda e ser direcionado para cá, viu, gente? O objetivo de chegar aqui, ó. O objetivo de chegar aqui, ó. No site do Mediafire, na qual está o arquivo que você vai baixar. Entrou aqui na parte aqui de download. Você vai clicar aqui, fazendo download. E automaticamente vai começar a fazer o download aqui do arquivo. Assim que você terminar aqui de baixar, o que você vai fazer? Vai clicar lá direto no mouse e mostrar na pasta. Tá bom? Aí o arquivo vai estar aqui selecionado os demais. Vai clicar lá direto no mouse e copiar, beleza? Vai vir aqui em computador, né? Agora você vai acoplar aí um pendrive. De preferência é limpo. Para você não pegar nenhum arquivo indesejado e acabar danificando o seu aparelho. A não ser que você saiba o que está fazendo, beleza? Caso você não saiba o que está fazendo e acabar se complicando. Você vai formatar ele, beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui o pendrive. Assim que entrar aqui nesse pendrive. Se você quiser formatar ele, vai que você não se perca lá na hora de pegar o arquivo. Você vai clicar em formatar e formatação rápida para apagar tudo, beleza? Mas no meu caso eu vou formatar não que já está tudo certinho já. Aí o que terminar de formatar você vai dar dois cliques no pendrive. Vai clicar lá direto no mouse e colar aqui. Vai começar a colar. E presta atenção aqui, gente. Olha, presta atenção. Aqui o arquivo está em Wi-Ra, né? Se você colocar na televisão e fazer a atualização, ele não vai pegar, viu, gente? Está em Wi-Ra aqui. Está zipado, beleza? O que você vai fazer para tirar o arquivo? Para ficar um arquivo que seja da atualização. Para poder identificar lá o receptor com o seu pendrive. Você vai botar aqui lá direto no mouse. Vai clicar aqui e extrair aqui. Lembrando que você vai ter que ter esse programinha aqui instalado, gente. Se o Wi-Ra, se não tiver, você vai baixar na internet aí para estar aí em seu computador para poder identificar esse arquivo e poder extrair. Aí se você extrair o arquivo que está aqui embaixo, você vai clicar aqui em cima e vai excluir. Beleza? Porque esse aqui não vai ser útil, mas... Bom, excluiu. Já está aqui o arquivo aqui, ó. O arquivo e BIN que vai identificar aí o seu aparelho com o receptor. Ou melhor, vai identificar aí o aparelho com o seu pendrive. Graças a esse arquivo aqui que a gente acabou de tirar porque ele estava zipado. Beleza? E é isso aí, gente. O tutorial é só isso aí, senão vocês vão fazer um download para evitar aquelas propagandas e não pegar nada indevido, né? Se não tiver assim essa nomenclatura aqui, nem tente. Tem que estar... O jeito que está aqui que eu estou ensinando aqui a vocês para não dar para ficar o seu aparelho e depois me culpar aí, tá bom? Um forte abraço, gente. Fica com Deus. Se você for novato em meu canal, inscreva-se em meu canal. Eu estou sempre aqui trazendo novidades para vocês, né? O objetivo é chegar ao cima e um inscrito, se Deus quiser. Se gerar alguma dúvida, deixe um comentário aí. E se eu tiver tempinho aí, vou responder a vocês, beleza? Tchau, tchau. Fica com Deus.